Ah, eu sou a Eloísa, tenho 22 anos, sou moradora de Rachá Miranda. Eu busquei, eu vim ao convite de uma amiga, mas eu busquei muito estar aqui hoje pra poder... Eu acredito que senti algumas coisas, né, com esse tempo tão difícil. Me peguei não sentindo muitas coisas e eu queria... Não sei, eu queria sentir, sabe? Eu senti uma situação muito de leveza. De leveza, porque pessoalmente tem vários motivos negativos também, referente à vida. E eu chegando aqui na exposição, o espaço me deixou muito mais leve, sabe? E acompanhando, andando, olhando as fotos, olhando as performances e lendo os textos, tipo, eu literalmente me senti mais leve, me senti mais potente, sabe? Acho que me senti mais com fé. Eu tava me sentindo muito sem fé, sabe? E eu acredito que eu tô saindo daqui literalmente mais motivada, mais transformada. Uma experiência maravilhosa. Todo tempo é um tempo de mudança, um tempo de inspiração, um tempo de transformação. E que essas coisas, né, esse peso a gente tem que jogar pro mar, que o mar leva. E eu fiquei muito pensativa nisso, né? Sobre, deixa aí, sabe? Que coisas boas virão. E o mar é isso, o mar é leveza. É sentido. Me senti mais dando sentido, querer ter sentido nas coisas também. Ah, primeiro, falando financeiramente, Guadalupe é pertinho de Rocha Miranda. Nem foi caro vir pra cá. E, às vezes, infelizmente, é difícil pro centro da cidade, porque é um rolê muito caro, literalmente. E, às vezes, a gente atravessa a cidade pra ir ver coisas que não nos representam, infelizmente. E, cara, aqui tem sido muito mágico, porque tá falando de mim, tá falando do meu corpo, sabe? Tá falando pra mim, tá falando comigo. E, tipo, muito mágico, sabe? Eu posso trazer a minha mãe, sabe? Eu sei que se eu fizer um planejamento pra querer trazer uma galera, não vai ser tão complicado assim, sabe? Porque é aqui, tipo, é na minha área, literalmente, sabe? E isso é muito importante. Ter lugares como esse que fazem coisas pra nós, pra pessoas como nós, nos nossos lugares, sabe? Isso é muito importante. Galera, venham assistir a exposição, que tá maravilhosa. Vocês também vão sentir muito, sabe? Muita coisa boa. E, se você for da Zona Norte, não é longe. Venham, que tá maneiro pra caraca. Támax o que? Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Obrigado.